Louvado seja Deus em nossas vidas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a este sétimo dia do terço da Divina Misericórdia. Que bom que você está comigo rezando. Obrigado de coração você que tem me acompanhado, que tem rezado junto comigo. Nós fazemos uma corrente de preces e essa corrente se reforça cada vez mais, porque muitos outros têm entrado junto conosco nessa oração, nessa prece, no nosso terço, na bênção da noite e nas outras preces que nós vamos realizando. Obrigado de coração, viu? Nós estamos rezando esse ciclo dos pecados capitais e rezando hoje o pecado da inveja. Meditando sobre esse pecado em nossa vida, nós pedimos ao Senhor a virtude da caridade. Caridade tão necessária para que nós vençamos não só este, mas tantos outros pecados em nosso coração. Por isso, saúdo você com amor e com muita alegria, pedindo aos céus muitas bênçãos sobre a sua vida. A inveja é a cobiça por aquilo que não é seu. Muitos passam pela vida desejando aquilo que não é seu e se esquecem de cuidar da própria vida. Essa doença afasta a pessoa da realidade de sua própria vida e a torna prisioneira do que o outro possui. O remédio para essa enfermidade consiste em retirar o olhar da vida do outro e cuidar de sua própria existência. Somente quem consegue voltar o olhar para a sua vida liberta o outro de seus olhares invejosos. E isso é uma verdade. Por isso eu quero convidar você a entender que todos nós somos passíveis da inveja. Tantas vezes é um sentimento involuntário. Por isso nós devemos rezar pela conversão dos invejosos e pedir ao Senhor, inclusive, que a inveja deles não atinja e nem prejudique a nossa vida. E rezar também para que o Senhor tire de nós esse sentimento que nós cuidemos daquilo que é nosso, daquilo que somos, daquilo que podemos ser e sejamos mais felizes porque o invejoso é, na verdade, um infeliz, um descompensado, uma pessoa que não tem condições de fazer melhor e quer o pior para o outro. Que essa tentação nunca chegue à sua vida. Por isso pedimos a misericórdia do Senhor. E se ela chegou, que ela seja banida em nome do Senhor e na sua divina misericórdia, pelo poder do seu sangue misericordioso. Faça agora a sua prece, coloque-se na presença do Senhor e apresente as suas intenções. Olhai, Senhor, com misericórdia por essa guerra que está acontecendo na Ucrânia. Olhai, Senhor, também por esse vírus que fez uma pandemia acontecer no mundo. Livrai-nos dos males que ele pode provocar. Arrancai do meu coração todos os sentimentos ruins em relação aos outros. Dá-me livramento e proteção contra a inveja. Acolhei, Senhor, estas e todas as súplicas, agradecimentos e oferecimentos que agora colocamos diante de vós neste Santo Terço. Que assim seja. Amém. Vamos, pois, fazer o sinal da cruz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos a Maria, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Primeira dezena. Regozijo-me imensamente em sua grandeza e me alegro de que sou tão pequena, já que sinto tão pequena, ele me carrega em seus braços e me aperta seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, e o nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, ó meu Jesus, vós sabeis que desde os meus mais tenros anos eu desejava tornar-me uma grande santa, isto é, desejava amar-vos com um amor tão grande como que até então nenhuma alma vos tinha amado. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, para a alma humilde estão abertas as comportas do céu e cai sobre ela um mar de graças. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, sede bendito, ó Deus, por tudo o que me enviais. Sem a vossa vontade nada sucede debaixo do sol. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena, Deus me tem feito entender que há uma coisa de um valor infinito a seus olhos e isso é o amor a Deus. Amor, amor e novamente amor e nada pode comparar-se a um só ato de amor a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Preparemos-nos para abençoar a água que agora apresentamos diante do Senhor. Se você não a tem, você pode também colocar a sua mão no coração e fortalecer ainda mais as nossas preces. Está bom? Rezemos. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, eu vos amo de todo o meu coração a exemplo de Jesus e por vosso amor amo também o meu próximo como a mim mesmo. Fazei de nós, Senhor, cada vez mais dignos da vossa bondade e da vossa misericórdia. Nós vos bendizemos, ó Deus Onipotente, que nos abençoastes interiormente em Cristo Jesus, a água viva da nossa salvação. Concedei que por esta criatura vossa a água sintamos o poder do Espírito Santo e vejamos sempre a vida nova na vossa graça. Por isso vos pedimos, ó Senhor, fonte e origem de toda a vida. Abençoai esta água que vamos utilizar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença encilada do inimigo. Pedimos-vos purificar e abençoar esta água que está agora neste recipiente que vos apresentamos. Tornai-a, Senhor, repleta de energias curativas, benéficas e positivas. Transformai-a, Senhor, em remédio para o corpo e para a alma. Fazei que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja aqueles que dela tomarem, por ela forem as perdidos e os ambientes onde ela tocar. Que sirva também para afastar para longe de nós a presença do maligno e seja fonte de muitas bênçãos sobre todos nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos a nossa água abençoada pelo Senhor. Faça a sua prece espontaneamente, apresentando-se diante do Senhor da vida nesse momento. Enquanto você reza, eu rezo com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos rezar, saudando a Maria, nossa Mãe Santíssima, com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre você e sobre toda a sua família e todos os seus, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não deixe de fazer aí o seu comentário a respeito da nossa oração de hoje. É muito importante para nós, viu? E olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor. Dê aí o seu like, curta, compartilhe com outras pessoas esse nosso Santo Terço. Isso é muito importante para que nós ampliemos ainda mais essa corrente dos que creem no Senhor. Muito obrigado. Fique em paz. Que o Senhor esteja sempre na sua vida. Graças a Deus. Muito obrigado.